Olá, Sadhguru, sou eu, Mike, e boa sorte com sua viagem de moto pelos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta para você. Eu estava me perguntando sobre o ano de 2020, com todas essas coisas, sabe? Eu quero dizer a diversidade, a divisão e todas as controvérsias com o coronavírus. Como você acha que vamos ter alguma paz nessa crise? Namaskaram, Mike, Sadhguru aqui. Eu ouvi dizer que você está treinando novamente para uma luta. Você está pronto para lutar contra o Exterminador? Não, 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 não leve isso a sério. Deixe-me... Está bem, sou eu, você pode ver. Nada de socos, certo? Sobre a paz, sobre a paz, nós precisamos entender. A paz não vai acontecer na América, na África, na Índia, em lugar nenhum. A paz só pode acontecer dentro de nós. E... É como tudo, em termos de experiência humana, acontece apenas de dentro de nós. Isso também é verdadeiro para a paz. Bem, uma forma de colocar isso é que toda experiência humana tem em si uma base química. Nós precisamos explorar isso. De como criar uma química de bem-aventurança. é isso que se trata o Engenharia Interior. Me desculpe, nós não estávamos disponíveis para ensinar a prática para você. Se você estiver interessado, eu pedirei a um dos professores para vir e lhe ensinar a prática, a qual criará uma química de tranquilidade e bem-aventurança. Esse é o único caminho para a humanidade. Se estamos à espera de que todas as situações exteriores sejam maravilhosas para nós, não, a qualquer momento elas podem mudar, como você vê agora. Mas a situação exterior não é o real. O que está acontecendo dentro de nós é que é o real. E nós podemos garantir que o que acontece dentro de nós aconteça da maneira que desejamos. Claro que, como você disse, você quer paz. Se a paz acontecer, você vai querer alegria. Se a alegria acontecer, você vai querer bem-aventurança. Se a bem-aventurança acontecer, você vai querer estados de êxtase do ser. Bem, tudo isso é possível dentro do ser humano apenas se nós estivermos dispostos a mudar e fazer o que é necessário dentro de nós mesmos. É meu desejo e minha bênção. Você deve conhecer a paz e a bem-aventurança. Tudo o que for possível fazer, nós vamos fazer para você. O convite inicial para lutar não leva isso a sério comigo, está bem? Por favor. Tudo de bom para você, seja para o que for que você esteja treinando. É maravilhoso que nessa etapa de sua vida você esteja voltando, ao menos por diversão, se não for pela parte da competição. É realmente ótimo que você esteja em boa forma para até mesmo fazer isso. Maravilhoso. Você deveria dar uma volta comigo, Mike. Estou explorando a América espiritual na minha moto. Viaje comigo. Amigo. 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 Amigo.